Bom dia, Fábio Ribeiro! Mais um Biobinário, edição 65, se eu não estou perdida nas contas, é isso? Não, você não está, é 65 mesmo. As crianças, selecionei três artigos aqui, cara. Um sobre a NBA, como a NBA derrubou o coronavirus em 2019. Boa! Na verdade, a NBA derrotou em 2020 o Covid-19. Isso! A outra é um trabalho da Apple, uma joint venture de hackers que ajudaram a Apple a achar 55 falhas no seu sistema. Joint venture de hackers, é um negócio meio diferente. Gostei! E uma outra, cara, uma notícia aqui, enfim, eu li isso aqui, eu falei, será que eu estou lendo certo, cara? Enfim, a gente não se cansa de surpreender, de se surpreender com algumas coisas. Companhias americanas reescrevem planos de bônus para os seus executivos de 2020. E esse é um dos artigos mais esquisitos que eu li, enfim, nos últimos tempos. A gente vai abordar um pouco a do Financial Times. Então, temos como a NBA derrubou o coronavírus em 2020 na sua bolha. É, Blackers e os bônus de executivos americanos. Essa é a marmita de hoje. Vamos lá. Bom, Undefeated é um artigo desse semanário aqui, que faz parte da ESPN. Cara, foi um experimento super bem sucedido. A NBA gastou uma fábula na casa dos 170 milhões de dólares para criar uma bolha na Disney para poder terminar o campeonato, né, a NBA. E ela usou de protocolos muito rígidos, de isolamento, assim. Mas qual que foi o lance? Tudo que a NBA fez foi feito do ponto de vista técnico, com vários aportes científicos ali. Uma das coisas que mais preocupam todo mundo hoje para tentar combater o coronavírus é que a gente não tem como rodar testes em larguíssima escala e fazer testes sequenciais, assim. Os testes custam caro. E os testes também não são testes tão simples e prazerosos de se fazer, né? Tem o mais famoso deles, que envolve você colocar o cotonete, que não é uma coisa... Além de não ser fácil, você precisa de especialistas médicos para poder rodar isso em escala. O que a NBA fez, cara? Ela fez um teste piloto para usar um teste por saliva, que possibilitava você testar as pessoas durante todos os dias ao longo de um... Enfim, ao longo do tempo que eles estavam na bolha. Então, uma das coisas que eles estavam testando na NBA... Porque é o seguinte, a bolha tinha mais de 5 mil pessoas lá dentro. Eles fizeram um experimento científico de isolamento e de rodar testes e de tirar conclusões que serviram para uma série de outras coisas. Ou seja, não era só o jogo de basquete, né? Fizeram isso e foram muito bem sucedidos, né? A NBA se juntou com um conjunto de cientistas de Yale para poder fazer processamento de testes em larga escala, testar os resultados e, de alguma forma, usando lógica de cultura ágil, soltar resultados rápidos para a comunidade científica, sabe? Não esperar ter conclusões de papers mais sofisticados e, de alguma forma, soltar esses resultados com mais rapidez. E o estudo com o Saliva Direct, que é essa plataforma que eles estavam usando, que é essa metodologia que eles estavam usando, deu 99,7% de validade, com falsos positivos muito, muito pequenos. Ou seja, foi super bem sucedido. Eles testaram 3.779 jogadores saudáveis, cara. E, durante esse evento, ninguém se contaminou. Ninguém saiu da bolha. É que eles ficaram... É, eles ficaram... Que louco. Não, e eles tiveram até coisa psicológica, vocês viram? Estava rolando pesquisa sobre quais os efeitos psicológicos de rendimento cognitivo, físico, do isolamento social, Fai. Então, tipo, os caras pegaram muitos recortes, aproveitaram que isso talvez seja a única vez no mundo que jogadores, por contrato, poderiam fazer isso, que seria até socialmente aceito fazer um negócio desse. Muito legal. Eu vi a entrevista dos psicólogos. Rastrearam as pessoas, onde elas estavam antes, com quem elas tinham tido o contato. Foi super bem sucedido. E aí, tem esse estudo aqui, ó. Que é o do Saliva. E olha como é que chama esse estudo. The Preprint Server for Health Sciences. Ou seja, são estudos... É lógica de cultura ágil, cara. É o MVP do paper. Olha que maluquice isso. Os papers começam a assumir que eles não podem esperar anos para soltarem resultados. Eles vão soltar resultados mais preliminares, com todos os disclaimers possíveis. Assim, do tipo, olha, é um teste, a gente está fazendo, está rodando ainda, mas aqui já tem alguns tipos de conclusões. E aqui está, Saliva Direct, a Simplified and Flexible Platform to Enhance COVID Testing Capacity. Ou seja, eles fizeram da bolha do NBA um teste científico. Não foi só esporte. Isso que eu achei mais sensacional. Muito bacana. E aqui o apiante, o resumo do paper, fala exatamente isso. Uma das coisas mais críticas para a gente poder conter e poder monitorar a população é fazer muito rápido. E esse teste tinha sido pré-aprovado pela... Eu acho que ele é melhor do que aquele da gotinha de sangue, Fá, porque o da gotinha de sangue é tipo 70%, não é? Que diz que dá muito falso positivo. E o legal disso aqui, cara, que poderia ter sido só o jogo de basquete, ninguém se contaminaria, mas eles fizeram isso de um jeito muito legal. E aí a NBA, de certa forma, ela deu parâmetros para que as empresas e setores públicos pudessem aplicar regras, que ela meio que comprovou que funcionam para poder contingenciar o COVID, assim. O lance todo é que teve um movimento científico muito, muito forte. Ó, ó, ó. Invest in and listen to scientists. A gente podia mandar bolsar para bolha. Será que dá na sorte? Podia mandar. É, já que ele tem um histórico de atleta, quem sabe ele não pudesse jogar as partidinhas ali. De ajudar, né? Que coisa. E aqui tem três lições maiores. Uma, investir em escutar cientistas. E os esportes americanos fazem isso, né? A NFL, que é de futebol americano, ela tem convênios ali com cientistas para estudar compulsões cerebrais, porque é um esporte de contato e, enfim. Tem estudos sendo feitos para Parkinson, Alzheimer, demência, e uma série de outras coisas com base na análise dos jogadores de futebol americano. A segunda medida é participar do processo científico. Então, a NBA abriu, cara. Abriu a caixa. Está aqui os dados. Usem isso daqui. E não só participar dos processos científicos, como patrocinar esses preprints que eles falam, né? Que são freely available pieces of scientific literature that allow researchers to communicate their results. Ou seja, libera rápido. Isso aqui, de novo, conceito de cultura ágil dentro da ciência na produção de paper, o que é uma disrupção, né, cara? Cara, é muito ágil. Olha o de baixo. Desculpa, eu li o de baixo. Para mim é, participar num processo científico é colaborar com o cliente mais do que negociar contrato. Ponto. Ponto. Exato. E o promover transparência e generosidade é. Ou talvez participar do científico, seja até tipo, põe para rodar antes de ficar documentando, né? E o de baixo seja bem junto. A gente é lucrativo, a gente é uma multinacional, a gente tem que dar lucro. É caro manter esses amigão aqui, mas não adianta, né? Se a gente fizer isso só por isso, é só mais um contrato, né? Como é que a gente colabora. Nossa, é uma licitação de agilidade, Fábio Ribeiro. Meu Deus. E essa promoção de transparência e generosidade, já tem várias instituições fora da NBA que vão usar. Empresas pequenas, igrejas, comunidades, ou seja, deu certo, foi testado. Não é só sobre esporte. Muita gente olhou com ceticismo. Ah, vamos fazer uma bolha. Ali tinha um experimento científico sendo conduzido com 4 mil pessoas. Enfim, super, super legal esse case da NBA. Eu adorei, cara. Muito legal. Eu amei também. E acho que tem um lance até de cultura, né? Aqui a gente tem uma cultura do esporte muito desatrelada de estudo. Eu lembro até hoje que era... Não dá nem para comparar, tá, pessoal? Mas, tipo, quando eu fui federar, quando me convidaram para federar para jogar vôlei, eu tinha que escolher ou eu estudava ou eu federava. Tipo, em nenhum momento a prefeitura falou assim, ah, vamos tentar conciliar estudo, vamos investir na sua faculdade, né? Muito diferente da rotina do esporte americano, que está muito envolvido com a academia, né? Que a NBA nasce dentro, né? Poucos, acho que o Colby, o Lebron, poucos foram direto do ensino médio para o draft. Poucos foram, né? Acho que pouquíssimo. Pouquíssimo. Na minha cabeça, já existe até uma natureza no início, né? Dessa carreira esportiva nos Estados Unidos. Enfim, a gente podia aprender um pouco. Esse é um case de ágil, cara. Esse é um case de ágil. Todo mundo deveria ler esse case pelos olhos de como você consegue praticar ágil em tudo. E aqui tem agilidade em todos os aspectos. Ótimo case da NBA. Próxima notícia. Researchers found 55 flaws em Apple's corporate network. O que foi isso aqui, cara? Wired. Você ouve o termo pesquisadores, né? A companhia meio que conduziu ali, gerenciou um grupo de hackers, uma joint venture de hackers que ficou três meses explorando os sistemas operacionais da Apple para achar falhas. E a Apple pagou até agora 288 mil dólares por causa das descobertas. E aí, tipo, olha isso aqui. Sam Curry. É conceituoso, né? Eu nunca tinha parado para pensar que o White Hat... Por que eles são White Hat? Você percebeu isso também, né? Eu achei esse termo chato, feio, né? White Hat hackers. Bem feio, bem feio. Tipo, hackers do bem, né? Que digamos, né? Bem feio. Bem feio. Nunca tinha reparado. Normalmente a gente usa, na comunidade a gente usa crackers e wreckers, né? Então, o cracker, ele é uma pessoa que acha coisas boas. Ele acha a craca, acha a coisa errada. E o wrecker, aí sim, usa para benefício próprio. Eu acho que é melhor do que o White Hat. Enfim. Fica, aqui, olha essa descrição. Sam Curry, a 20-year-old researcher. Um pesquisador de 20 anos said that. In total, he and his team found... Ele e o time de 20 anos, o pesquisador, encontraram 25 vulnerabilidades de segurança e classificaram 11 delas como críticas, porque permite pessoas externas tomarem controles da infraestrutura core do seu aparelho Apple ali. Enfim, e aí tem uma série de vulnerabilidades de riscos envolvidos com iCloud, com dados e com informações privadas. Listou aqui embaixo... Sabe que é isso que a turma está pedindo para a gente fazer, né, Fá? Em proporções menores da LGTB, da Lei Geral de Produção de Dados. Todo mundo vai ter que começar a bancar grupos, não de wreckers, mas pelo menos do que a gente chama de... A gente podia conduzir isso como negócio, né, cara? A gente podia fazer... Diff Deer Protection Officer, que aí você contrata uma empresa para invadir, assim, o sistema. Então, a gente poderia conduzir isso, fazer uma... Descobriram uma porrada aqui, cara. Eu não vou nem listar, só tenho a lista de baixo, mas são todos eles envolvendo segurança. Eu gostei mais do método. A Apple rapidamente pegou esses resultados e consertou. E a companhia, até agora, pagou. Ela está pagando assim. Qual foi o acordo com os wreckers? Vocês descobrem, a gente paga. Então, até agora, eles já pagaram 288 mil dólares para isso, mas o pesquisador principal aqui diz que quando acabar o processo, eles devem estimar que esse pagamento vai subir para 500 mil dólares. E a Apple... E ele falou o seguinte, cara, a Apple poderia... O custo para a Apple disso, se acontecesse isso no mercado, com seus clientes, tal, seria bilionário, sei lá, milionário e tal. Então, pagar 288 mil dólares não significa muita coisa. E aí, está aqui embaixo, né? O Curry diz que o projecto foi uma joint venture que também incluiu os pesquisadores. Certeza que tem um de 12 aí que ele está zoando, velho. Os pesquisadores são todos os moleques de umas meninas de 13, 14... Não tem nem uma menina aí, mas, não tem. Mas é isso, a Apple se comprometeu a pagar e o Curry diz aqui, cara, ele diz exatamente isso. Ele nunca viu tanto dinheiro cair na conta dele, ele ficou até assustado, falei, nossa, tanto dinheiro, assim, eu não estava acostumado. Mas ele já tem uma grana ali, estão esperando ganhar mais, mas o processo todo é isso que você disse, que as empresas pedirem para pessoas externas estressarem o seu sistema. Ai, Pabllo, mas é muito bonitinho, ali com 20 anos, uou! Eu estou um pouco chocado com esse tanto de dinheiro. Eu nunca fui pago assim, tudo de uma vez, todo mundo no meu grupo está um pouco enlouquecido, tipo, isso é muito 20 anos, eu amei ele. Eu já quero estar abrindo do Curry. Exato. Mas é isso, sabe o que eu acho mais legal desses experimentos, cara? São dois experimentos diferentes, você percebeu não, o DNB, que é um da bolha dentro da bolha, esse aqui é a gente saindo da bolha, a Apple saindo da sua bolha, esse episódio é bolha, tá? Sobre bolha. Bolha. Bolha, não, mas não é bolha da internet, é bolha que é produtiva, bolhas que são coerentes, você tem bolha ruim, é bolha coerente agora. É bolha, sobre bolha, e aqui especificamente, é você sair da tua bolha e permitir outros olhares não enviesados sobre o seu sistema, né? técnica de reenquadramento, Ribeiro, traga pessoas de fora. Exato, muito, muito bom esse artigo da Wired, que fala sobre a Apple e sua técnica. Eu adorei. Essa aqui é uma bolha, só que essa aqui é uma bolha mental, é uma bolha de gente que não sabe em que mundo vive, cara. Boa. Estou até comendo. Artigo da Financial Times, US Companies Rewrite Bonus Plans to Prop Up Executive Failure. Eu falei, legal, nossa, que bacana, vamos ver o que eles fizeram. Cara, changes include ignoring bad bumps or switching metrics to blunt impact from a pandemia. O que eles estão fazendo? Cara, o mundo entrou numa pandemia, não é justo para impunir os executivos com isso, né? Vamos tentar tirar os ruins da conta, vamos escrever outras métricas, porque afinal, num ano como 2020, um ano normal na nossa vida, a gente não pode deixar de pagar bônus, né? Enfim, está todo mundo de alguma forma sofrendo, a gente não pode permitir a esses executivos que percam seus bônus milionários num ano tão específico. Então, vamos mudar a regrinha do jogo, vamos escrever as regras de uma forma diferente para que esses executivos não sejam punidos nesse ano tão complexo. Cara, foi uma das coisas mais insensatas, insensíveis e incompreensíveis que eu vi durante a pandemia. E olha o seguinte, os executivos estão preocupados porque vão ter reduções drásticas no seu bônus porque, obviamente, a pandemia machucou os resultados das empresas. E aí, para alguns acionistas, isso tudo mostra qual é a dinâmica do mercado de capitais e do mercado, enfim, do mercado corporativo. É tudo baseado na ganância de executivos que rodam as empresas e suas estratégias de acordo com seus planos de bônus. Sempre foi, é e vai continuar sendo assim. É terrível isso. É terrível. E assim, pessoas sendo desempregadas num nível alarmante, desemprego maior do que o da grande depressão e, do outro lado, os executivos pensando em bônus particulares. Isso, para mim, soa de uma forma, é quase como se fosse uma coisa, sei lá, é um dos grandes males da questão corporativa, essa meritocracia desenfreada e baseada a qualquer custo de atingir resultados, mesmo que eu tenha que mudar as métricas. Aqui, esse Schlumberger de uma empresa de gás, eles mudaram as métricas, vão considerar só o segundo semestre, mas essa mesma empresa cortou 21 mil empregos, um quinto da sua força de trabalho. Ou seja, eles estão cortando um quinto da força de trabalho e ainda assim estão querendo preservar o bônus dos executivos, isso para mim é obsceno, desculpa, é obsceno, é muito obsceno isso. É que eu acho que a gente criou uma sociedade que olha para... Sabe, a primeira coisa que veio na minha cabeça são as seis dimensões do Hofstad de cultura. Acho que a gente até comentou aqui o quanto o Hofstad, um holandês, um psicólogo, foi estudar RH, gestão de pessoas e dividiu as culturas em seis. E aí, para mim, isso é claramente uma cultura com masculinidade exacerbada. O que a gente quer dizer? A gente vive falando isso, não é sobre homem ou mulher, é sobre o arquétipo masculino e o arquétipo feminino. E no arquétipo masculino é isso, detenção de poder. Então, não importa como está a nutrição da sociedade, não importa o que eu fiz antes. Uma cultura que é masculina, que tem o arquétipo masculino, é detentora de poder. Para mim, é o que você falou, é tapar o sol com a peneira, achar normal que você queira discutir seu bônus, dado que 21 mil empregos da sua empresa acabaram. Sendo que ali naquele contexto eu entendo, mas eu mereço, não sei o que. Tá bom, mas soa para mim descasado, Fá, isso é agilidade usada para o mal. É masculino, Fá, é arquétipo masculino de detenção de poder, assim, eu quero pegar para mim. Ô, Ká, mas sabe qual que é o maluco? Essas empresas, elas são mastodontes que têm dificuldade de mudar a cultura para coisas como cultura ágil. Não, é muito difícil aqui e tal, mas para adaptar uma regra de bônus e falar o seguinte, olha, a gente mudou a regra de bônus aqui de lucro para o tanto, a gente vai ajustar para uma epítida do segundo semestre só, ou seja, é para mim representativo da forma como as empresas são geridas e lideradas. Esse tipo de liderança é questão de tempo para ser, enfim, aniquilada pela nova lógica de se fazer negócio, mas ainda cria esse tipo de dano, Ká. É inadmissível para mim que as pessoas tenham capacidade moral de discutir bônus quando a sua empresa está sangrando. É inadmissível isso. Se alguém acha isso passível, se alguém acha isso realista, coloca para a gente no bairro, porque me fala um pouco do teu argumento. qual o argumento que você tem para preservar o bônus dos executivos em um ano de economia sobre os danos mais severos de todos os tempos? E isso tem muito a ver com o US, com o American Way of Life, né, Fá? Quando você olha para a Europa, eu não consigo ver a mesma rotina, a mesma manchete recortada para companhias europeias, assim, ou para companhias até orientais, que apesar de serem meritocráticas com toda certeza e serem capitalistas, têm uma consciência de como é o como é que todo mundo vai ficar bem, muito maior. Eu não consigo ver essa manchete escrita em nenhum outro lugar que não a América. Exato. E aí, cara, esses bônus, eles obviamente vão ser pagos para alguém na cadeia produtiva, que é o preço produto final, ou seja, eu vou estar lá, enfim, abastecendo, você vai estar abastecendo o seu carro e aquela gasolina tem lá alguns centavos que foram pagos para um bônus no ano completamente caótico. Assim, desculpa, mas esse tipo de notícia me faz crer que a gente avança alguns passos em relação a humanidades, discussões, as sensibilidades que envolvem toda a discussão social que a gente está passando esse ano e a gente retrocede outros tantos em algumas discussões como essa. Esse foi o baião de hoje, baião da bolha. Bolha. Eu retiro o fato de todas serem boas depois dessa notícia. Vamos falar só sobre bolha. Acho melhor falar. Bolha. A gente fala sobre bolha e as pessoas veem as diferentes bolhas que existem. Perfeito. Bolhas do bem, do mal. É isso, cara. Esse foi o episódio de 65 do Baião Binário. Bom dia, Fá. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.